É com o Prit Multitec que eu prendo a miniatura pra poder pintar. Hoje eu vou que somos a Pomini do incrível Circo Digital. A impressão deu errado e eu precisei refazer o olho dela. Eu raspei o que sobrou, refiz usando resina UV e curei com luz violeta. Depois eu taquei primer, na sequência eu pidei ela inteira de vermelho escuro. Agora eu vou pintar as partes da roupa dela que são azuis. E a outra metade da roupa eu vou pintar usando um vermelho bem saturado. Eu também sempre tento fazer um pouco de luz e sombra. Pra pintar a cor amarela é sempre bom usar uma base clara. Vai ser muito mais fácil dela pegar. Agora vamos desenhar o contorno dos olhos e os cílios. Não podemos esquecer do chão xadrez. Essa é a Pomini antes da customização e essa depois. Quantas vezes o logo do incrível Circo Digital apareceu no vídeo.